Bom, sabe os caixas eletrônicos de Bitcoin? Pois bem, isso daí tá arriscado de sumir. A coisa tá ficando feia. Gente, o pessoal não tá aguentando segurar o tranco do mercado das criptomoedas em baixa. Por quê? Apesar de ter havido uma breve recuperação aí e tudo, ainda assim, mesmo que retorne ao último topo histórico, ainda assim não significa que todo mundo, todas as empresas vão se recuperar. Bom, vamos comentar a respeito disso. Meu nome é Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto. Desde já eu te convido a se inscrever, ativar o sininho das notificações, deixar um like. E o segundo link na descrição é referente a um robô de operações que eu utilizo. Se você quiser conhecer, acesse esse segundo link aí que você vai ver, o vídeo completo, como que é, como que funciona, enfim. E a grande vantagem é que esse robô, diferente do que você vê aí no mercado, você não paga uma licença de uso. Você paga apenas uma porcentagem do seu lucro. Ou seja, se você não ganha dinheiro, os caras não ganham dinheiro. Então é interesse dos caras fazer você ganhar dinheiro. E outra, vários robôs que tem aí, né, inclusive um rapaz de um robô até me procurou esses dias, é o seguinte, você deixa o robô, o dinheiro aqui na minha conta, ó, e daí você opera por lá, ou você programa por aqui e tudo mais. Então, é complicado, tá? Então esse robô que eu tô falando aqui, ele opera via API. Então é o dinheiro dentro da sua corretora e ele não consegue realizar o saque dessa grana, tá? Então isso daí que é a vantagem. Na hora que ele precisa do pagamento, você que tem que fazer o pagamento pra ele. Não é que ele vai tirar da sua conta, não. Tá? Bom, tendo dito isso, então vamos comentar aí a respeito do ocorrido. Então, a empresa CoinCloud, responsável por operar mais de 4 mil caixas eletrônicos, ATMs de Bitcoin, com operações, inclusive nos Estados Unidos e Brasil, anunciou que está entrando com um pedido de recuperação judicial em um tribunal no estado americano de Nevada. O pedido será feito de acordo com o capítulo 11 da Lei de Falências do país. Caso seja aprovado pela justiça, essa medida prevê que a empresa suspenda o pagamento das dívidas e apresente um plano de recuperação, que precisa ser aprovado pelos credores. Nesse meio tempo, o negócio segue funcionando. Segundo as informações do CoinDesk, o motivo do pedido são exatamente as dívidas pesadas, estimadas em uma faixa entre 100 milhões e 500 milhões. O principal credor é a empresa de empréstimos de criptomoedas Gênesis, lascou, que teria a receber cerca de 100 milhões. A própria Gênesis já decretou o pedido de recuperação judicial também em janeiro. E a Gênesis é controlada pela DCG, que também é dona da Grayscale Investments. Bom, em um comunicado, a CoinCloud afirma que a iniciativa não afeta a operação brasileira, que hoje é responsável por 30 ATMs instalados no país. Ou seja, quase nada. O que é 30 ATMs, gente? A operação local é enxuta e não há qualquer previsão de alteração na equipe, afirma a nota. O portal do Bitcoin conversou com a Isabela Rosa, cultural manager da companhia no Brasil. Ela confirma que o negócio no Brasil segue normalmente e diz que o quadro no país, ao contrário do panorama dos Estados Unidos, é positivo. Até porque, né, eles colocaram aí esse ATM, o quê? Em 3, 4 shoppings aqui. 3 não, né? Tem 30 ATMs, né? Então eles colocaram em alguns shoppings aí na cidade de São Paulo e talvez tenha uma coisa ou outra espalhada pelo Brasil. Então, no fim das contas, eu vejo como positiva a presença e a existência desses ATMs, tá? Só que, gente, infelizmente não vale a pena você comprar Bitcoin por isso daí. Você vai pagar uma taxa muito cara, você vai pagar uma taxa muito alta, você vai acabar pagando uma cotação diferente da realmente praticada pra talvez até compensar, né? Então, um meio físico, ele perde e muito para o digital. Tanto é que, quando vem a crise, a empresa digital é um site que o cara paga lá uma hospedagem, paga lá um serviço ou outro e no fim das contas, o site fica rodando, fica funcionando. O digital é um negócio totalmente diferente. Agora, meio físico tem locação de espaço, né? Nesse caso aqui, eu acho que esses caixas, eles pagam um tipo de aluguel pra ficarem num determinado espaço, enfim. Então, eu vejo que o negócio físico tende a ser o primeiro a quebrar. Realmente, o primeiro a quebrar, tá? Eu falo isso também porque eu, recentemente, aluguei um escritório. Eu tenho minha casa, esse daqui que eu tô gravando agora é na minha casa. Mas eu tinha alugado o escritório, né? Porque, você sabe, você fica em casa, muitas vezes o pessoal te chama, né? Minha esposa tá em casa também, ela me chama. Daí minha filha também, que é minha atenção e tudo. Daí o meu tempo de trabalho acaba sendo um pouco prejudicado. Daí eu tinha alugado um escritório pra ficar. Falei, vou trabalhar no escritório, consigo trabalhar mais horas e tudo. E realmente, consegui trabalhar bem mais, consegui ganhar mais dinheiro. Só que o problema é que a quantidade a mais de dinheiro que eu pagava não compensava os R$1.600 que eu pagava de aluguel lá. E mais ainda, a internet, luz, água, né? Eu acho que somava quase dois contos lá que eu gastava por mês. Eu falei assim, cara, eu não tô ganhando dois contos a mais trabalhando mais aqui. Então, deixa eu voltar pra casa porque não faz tanta diferença assim. Então, a primeira coisa que eu fiz foi me livrar, né? Bitcoin queda também e tudo. Eu tava iniciando um projeto de podcast. Falei assim, cara, vou devolver esse escritório aqui. Já era, né? E vou voltar a trabalhar de casa mesmo. Porque não tá compensando, tá? Então, se o mercado reverter, talvez eu até volte com o projeto. Mas as empresas que trabalham com ações físicas, né? São as primeiras a quebrar. São as primeiras a ter dificuldade em se readequar ao novo mercado. Isso daí é um fato. Então, as empresas que tinham estruturas gigantescas, né? Uma empresa que minha esposa trabalhava um tempo atrás. Chegou a Cris aí, o que ela fez? Devolveu o espaço físico. Aliás, alugou o próprio prédio, que era gigantesco. E alugou pra ela, ela adquiriu, né? Alugou um escritório super pequeno e enxuto. Para os funcionários virem só em caso de necessidade. Aí meteu todo mundo pra home office. Até porque home office tem suas vantagens, né? As empresas não pagam hora extra pro funcionário. O funcionário fica até tarde, às vezes, né? Pô, deixa ali o filminho passando, a sériezinha rolando. Vai trabalhando aqui de boa, super relaxado. Daí, por que não trabalhar até tarde? É uma coisa que acontece muito comum com quem faz home office. A não ser nos sistemas específicos. Que tem algo que impede da pessoa trabalhar até tarde. Mas no geral, é assim. E daí, o negócio físico, em relação aos caixas eletrônicos, está tendo justamente essa dificuldade por ser um negócio físico. Se fosse uma corretora de criptomoedas, ainda assim teria lá suas dificuldades. Porque o investimento, proporcionalmente, ainda assim, é alto, né? Um site de segurança, enfim. Mas tenho certeza que a projeção de lucro que uma corretora de criptomoedas pode ter comparado com alguém que vende Bitcoin e criptomoedas a partir de ATM, eu acredito que a situação é extremamente diferente, né? Então, os caras estão todos endividados aí. Não tem uma previsão de recuperação. Eles até apresentaram já um plano, né? Porque quando você apresenta uma recuperação judicial, você já tem que solicitar a recuperação judicial e logo em seguida apresentar um plano de como é que você vai se recuperar. Então, você tem aí 30, 60 dias, não sei o certo, pra você apresentar. Não, beleza. Você quer que a gente suspenda suas dívidas e não gere juros pra que você possa se recompor. Tá bom, ok, mas eu fazendo isso, qual sua estimativa de melhora? Em quanto tempo é que você vai conseguir se reestruturar? Quanto tempo que você vai conseguir resolver seus problemas? Quanto tempo que essas dívidas precisam ficar suspensas? Como é que vai ser essa história toda? Então, eles ou já apresentaram ou estão aí pra apresentar esse termo, né? E se as empresas no digital, se as empresas online estão com problema, as empresas físicas, então, o negócio tá realmente bem feio. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e deixa aquele like antes de ir embora. Até mais.